Lucas Papademos, ex-presidente do Banco Central Europeu, foi confirmado como novo primeiro-ministro do governo de unidade na Grécia, segundo a agência de notícias grega ANA. A decisão foi tomada durante uma reunião entre os líderes dos três principais partidos políticos gregos, o presidente do país, Carolos Papulhas, e o próprio Papademos, que se incorporou de última hora às negociações. Obrigado.